Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu cantinho aqui no YouTube Hoje é vlog, como vocês já podem ver pelo título Tem lançamento de uma amiga minha hoje E eu cheguei aqui no shopping depois de muito Tipo, foi uma novela pra chegar aqui Mas finalmente tô aqui O evento era pras duas horas, já passou das duas, então Já deve ter começado, então vou chegar atrasada Nohane, você é no Nohane? O moço me disse que eu tinha que subir essa escada Então, vamos aqui subir a escada rolante Olha só, já ganhei marcador Quero autografar do Dano Larissa Acho bom você autografar pra mim E eu tô aqui na fila pra comprar o livro Porque eu não tenho, né? No lançamento Comprei, gente! Vamos lá Eu tô perdida, eu não sei onde é Mas vou encontrar, porque é por aqui Acho que é aqui Acho que achei Aqui na fila para autografar Estamos sentindo um pequeno tumulto aqui Olha só Pessoas Crianças olhando coisas que eu não sei o que são Mais pessoas Brindes Brindes, amores Chateada Que eu não achei Esse aqui De leão Tô bem chateada Mas ok Eu tenho O botãozinho Que tava de cabeça pra baixo Tem marcadores Tem esse negocinho de porta Que eu nunca sei o nome E tem um de leão Que melhor signo, gente! Olha lá Olha aqui Agora Larissa vai autografar o meu livro Acho bom ser especial Obrigada Oi, amores! Agora a gente vai almoçar Sim, são quase 4 horas da tarde Vamos almoçar nesse momento Um pouquinho do meu prato pra vocês E aí a gente vai voltar pra lá Porque, né? Sou uma boa amiga Fico lá do lado dessa menina Toda a autografa do YouTube E aí a gente tá mandando beijos pra vocês Se vocês não tão vendo Vamos mostrar esses beijos Amores! Deixa eu mostrar pra vocês O que eu ganhei Tá com flash agora Porque já é de noite Eu ganhei dois marcadores desses aqui Contos astrais Olha só que bonito Ganhei também dois desses Um rosa e um roxo Porque, enfim Esses daqui são da Lari Olha só Ela que faz, gente Muito bonitos, né? Ganhei dois desses negocinhos De pendurar na porta Que eu nunca sei como chama Eu acho que é Não Perturbe Que esse aqui é do conto da Lari Que é do signo de leão Olha só que legal Mas aqui você pode personalizar Tipo Tem um, uma, alguma coisa que você escreve Muito, alguma coisa que você escreve Não é legal? Achei bem legal E tem o, ah, os patinhos da Pathy E tem o próprio marcador dela Olha só que lindo Uma larinha Pra você, marcador não, né? Não perturbe Pra você colocar na porta E foi isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia Mostrando um pouquinho desse evento tão legal Que foi o lançamento de contos astrais Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E comentar o que você gostou Se você quer ler Se você está interessado nesse livro Eu vou deixar os links aqui embaixo De perfis Da editora Da Lari E também Onde você pode comprar esse livro Tão legal Eu espero muito que eu goste E ele também estará Em um dos meus vídeos Sobre livros autografados Se você ainda não assistiu O último que eu postei Eu vou deixar linkado aqui embaixo também A parte 1 E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Dá tchau, Pathy Tchau, amores Tchau